Você acha que o Bolsonaro, ele precisa fazer teu curso? Cara, não. Eu acho que o Bolsonaro, ele precisa de algo que não se ensina, que é caráter. Ô, mano, mas um bagulho, o que você falou lá do fundo, pô, admirável e tal, você não querer pegar por princípios. Mas aí é que tá o lance, tipo, por que apoiar alguém? Não é questão de ter apoiado no segundo turno, você apoiou o Bolsonaro. Sim, por um erro. Então, por que não é nem questão de, ah, vou apoiar o Bolsonaro, direita ou esquerda? Por que vai apoiar alguém, sendo que você tem a sua cabeça, os seus princípios? Cara, essa pergunta, se eu tivesse me feito ela, antes da lei, se eu não teria apoiado ele? Porque ali, eu acho que é o jogo mais, vai contra o que você fala de não querer pegar o dinheiro lá do fundo, entendeu? No sentido de, dos seus princípios. É que a gente não negociou apoio. Uma coisa é você fazer o seguinte, ó. Bom, beleza. Ah, então, tipo, foi você só fez porque não foi combinado. Exatamente. E a gente tem que lembrar o seguinte, isso é uma coisa que é muito importante frisar. Eu já tava eleito, a história é a seguinte, ó. Tá. 2018, vamos lá. Precisamos estar presente na eleição presidencial. Quem tem aí? Putz, essas figuras que estão aí não estão boas. Vamos tentar o Dória, vamos conversar com o Dória. Sei lá, em uma conversa a gente falou, esquece, esquece, esse cara não dá. Vamos tentar o João Amoedo. Baita candidato. Baita candidato. Só que a estratégia dele, a gente falou, a gente não concorda com a tua estratégia. Vamos deixar. Vamos fazer um nosso? Vamos fazer um nosso. Nós fizemos, nós pegamos o Flávio Rocha da Riachuelo e tentamos fazer um candidato do zero, cara. Enquanto o Bolsonaro já tava explodindo. Isso é importante dizer. Em julho de 2018, eu tava lá. Flávio Rocha e não sei o que lá. E a galera, é, você se elegeu nas costas do Bolsonaro. Não, 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 amigo. Em 2018, eu fiz 25 vídeos batendo no Bolsonaro. Beleza. Primeiro turno. Eu votei no Amoedo, mas não apoiamos ninguém. Beleza. Beleza. Foi pra quem? Haddad e Bolsonaro. O que que cada um sinalizou? O Haddad, no plano de governo dele, tinha absurdos como, por exemplo, assim, vamos regular a imprensa. Tipo assim, velho. Regular a imprensa, é uma coisa assim, talvez a gente não pudesse estar fazendo esse podcast se o Haddad tivesse ganho, né? Então assim, cara, o cara sinalizando as coisas mais malucas possíveis. Fora, claro, o histórico do PT, que a gente já sabe que é de corrupção ao extremo. Então não dá pra pôr esse cara. Bolsonaro. Não, vamos fazer aliança aqui com o Sérgio Moro, combater a corrupção. Opa. Vamos trazer o Paulo Guedes, que se diz liberal. Opa. Vamos trazer os militares aqui pra pôr ordem. Ô, louco, o cara tá, vou ser mais moderado. Pô, o cara tá sinalizando tudo. Opa, esse cara. Aí, eu já tava eleito. E olha só, eu ganhei a eleição em outubro de 2018. Eu só ia assumir em março de 2019. São seis meses de férias. Não podia ficar na praia, irmão. Desligar o celular e falar, meu irmão, ó, que seis meses a gente se vê, falou? Tchau. Falei, eu vou trabalhar pra esse cara. Eu fui pro Nordeste, cara, com dinheiro próprio. Nós fomos de ônibus lá, rodar aquilo ali, e virar voto, e fazer campanha, tararararar. Aí o cara ganhou. O cara ganhou. Puta, Bolsonaro ganhou. Agora nós vamos conseguir emplacar um governo minimamente decente. Cara, em janeiro de 2019, a gente falou, cagamos. Cagamos. Você se arrepende. Eu me arrependo profundamente. Não só me arrependo, como eu peço desculpas a qualquer um aqui que votou no Bolsonaro por minha causa. Eu devo essa desculpa a quem fez isso por minha causa. Esse cara não merece um aperto de mão. Vai você numa próxima, você de repente não apoiaria ninguém, só tiraria suas férias na próxima vez? Não, não. Férias não, porque a gente tem uma missão. Mas eu faria campanha pro Nulo. Eu faria campanha pro Nulo. Que eu fiz um vídeo falando isso. Entre Lula e Bolsonaro, eu voto Nulo. Os caras adiantaram. Parece que eu tô falando, voto Lula. Olha como ele apoia o Lula. Assim, esse é o nível de canalista dos caras. Mas é assim que os caras ganharam. Muita fake news, muita coisa. Muita gente apoiando. Se fosse hoje, com qual finalidade você apoiaria o Nulo? Pra tirar a força de qualquer presidente que ganhe. Porque se o cara ganha ali com uma enormidade de votos, o cara entra ali, ó, eu que manda aqui. Aí o cara começa a direcionar o Congresso, que são ratos de popularidade. O cara, o presidente tá popular, tem que ir atrás dele. Nas direções absurdas que eu sei que os dois vão ter, seja o Lula, seja o Bolsonaro. Agora, se o cara entra ali na bacia das almas, com o Nulo estourando, que foi o que aconteceu agora, em 2020, inclusive, o deputado vai falar assim, meu irmão, a minha base não tá com esse presidente aí, velho. Não dá pra eu negociar umas emendas e votar tudo que ele mandar. É bom que eu tome, que eu fique atento. Mas pra minar a popularidade do que pra mudar o resultado da eleição, então. É, não, não se muda a resultado. Esse negócio de, ah, se votar Nulo e o Nulo ganhar, tem que trocar os candidatos. Isso é mentira, isso não tá previsto.